Ali, junto à estrada, sentado em negron, Os passos sofreram do povo ao redor, O seco ele era, mas bom iria estar, Pois Jesus de Nazaré iria me passar. Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Algo feliz, algo melhor, Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Jesus de Nazaré por ti vai passar. Ali, junto ao poço, fui água a buscar, E só conhecia sofrer e penar, Mas ela encontrou Jesus, que ofereceu então, A água da vida que traz a salvação. Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Algo feliz, algo melhor, Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Jesus de Nazaré por ti vai passar. Se tu, ó amigo, estás a escutar, Tu podes agora do mal te livrar. O mesmo Jesus que, a tantos meses viver, Também a ti libertará, Também a ti libertará, Basta só nem lhe crer. Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Algo feliz, algo melhor, Algo bom, Pai Rocha, morrirei em Deus ser, Jesus de Nazaré por ti vai passar.